O que é que queres que eu faça? Para botar o seu indivíduo para o documento de seus de aviatura todo. Seus de aviatura. Olha a sua aviatura que está. Já viu? Paneiros em baixo. Está aqui. Onde é que está aqui o parque? O bilhete do parque pago. Mostre-me. Seu guarda, isto não é meu carro. O meu carro não é este. Não é este seu carro. Então diga-me para lá. É aquele ali. É aquele ali. É aquele ali, aquele. Ah, e aquele. Então vamos lá. Vamos lá. Mas o que é que se passa, seu guarda? Vamos lá, vamos lá. Tenha calma, amigo. Nós também temos altar. Eu estou com pressa. Está com pressa? Eu estou com pressa. Tenho que ir. Eu também tenho que ir para o serviço. Mas o que é que se passa, senhor? Então este é aquele. Documentos do seu carro. Documentos da viatura. Justo. Documentos. Ainda por cima a conduzir o que é sal. E você até vai beber. Não, não é? Oh, seu guarda. Isto foi o Montserri que eu comi. Foi o Montserri. Foi. Oh, seu guarda. Eu tenho os documentos em casa. Se calhar por lá. Não. Você tem que mostrar. Tenha calma. Tenha calma. É que eu estou com pressa. Tenha calma. Eu sei que está com pressa. Eu não sei se está com pressa ou não. Sim. Eu quero documentos. Sérgio. Sim. Da viatura. Sim. Deste e daquela. Não quero saber se é a sua. Quem é a autoridade aqui? Faz roubar? É o seu guarda. A sua. Espera, senhor. É que eu estava a dizer. Da sua sogra. Quero documentos de tudo. Mas só, seu guarda. Como é que eu vou agressar os documentos da minha sogra? Ela já morreu. Como é que eu vou agressar o seu guarda? Olha, desta vez passa. Desta vez passa. Bachelar embora. Posso ir? Mas da próxima tenha cuidado com os monxereis e com essa... Tove gigada. É, bachelar embora. Bachelar. Tove gigada. Bachelar. Ó José, foi por pouco o garai. Foi por... Já podes vir. Anda. Então já. Eita. Rubén. Fizeste bem, pa ingo. Eita. 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 Eita.